E aí, galerinha, já tô arrumando aqui. Onde você vai, manhã? Correndo de jeito? Vou lá no vovô. Onde você vai, Maria? Minha sogra tá escapulindo aqui. Vai deixar eu sozinho? Vamos. Onde você tá indo? Lá na minha sogra. Aí, eu tenho que ir mesmo na sogra. É isso aí. Cadê Yasmin? Tá escuro aqui. Ela tá aqui dentro. Ô, tutuzinha. Você vai lá no vovô? Vai? Então tá bom. Papai vai trabalhar. É isso aí, galerinha. Vamos agarrar aqui agora, né? Já mandei a outra parte aí. Então agora eu vou começar essa daqui, né? Já tirei uma sapatinha aqui. E a voz tá naquele esquema, galera. Aqui, ó. O que que eu falei pra vocês aí, ó? Vendo aí? Ó o pingo de solda aqui. Aquela caudação que é aqui, ó. Eu lixei. E aí, meu brother? De boa? Tranquilo. É verdade. Tem que ganhar o dinheiro. Aí, galera, ó. Lixei aqui, ó. Peguei o disquinho. Quase que eu não... Olha pra vocês verem aqui, ó. Um amigo falou, rapaz, eu não vi o disco. Parece que você tava lixando com a porca. E é quase do tamanho da porca mesmo, ó. Aí, pra vocês verem. Mas esse... Esses menorzinhos aqui, ó. Foi o que deu o canal pra mim tá lixando, ó. Vendo aqui, ó. Ó o tantinho que ele pega aí, ó. Nem ofendeu aquela base do batente, ó. Então, ele pega bem menos. E eu lixei aqui, até tirar. Cortei, né. Cortei aqui, aqui, aqui. Esse disco, como ele é muito fininho. A grossurinha do bicho. Então, ele quase não gasta... Não consome espaço. Pra na hora que eu for soldar novamente aqui, ó. Fica pertinho. Beleza? Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, eu lixei aqui também. Então, aqui, ó. Tá perfeitinha. Opa, chega chupou. Você viu, galera? Aqui, ó. Vou encaixar lá de novo, ó. Ó. Perfeita. Foca aí. Celulare. Aí, tá vendo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela. E vou fazer isso aqui. Ui, tá. Aqui, ó. Vendo? Então, aí, vai ficar o contrário agora. Então, agora, a mola do outro eixo vai ficar aqui. E essa vai ficar de cá. Então, aqui, agora, ficou perfeito pra aquele sisteminha que nós quer fazer. Galera, aí, eu tô arrochado, hein. Porque já são 7h41. Aqui, galera, ó. Lixei. Eu não sei. Ah lá, vai dar pra vocês verem, sim. É a claridade do flash, né. Assim. Deixa eu ver se assim vai dar. Ah lá, ó. Tá vendo lá? Mostrou a soldinha que já tá liberada lá. Então, é porrada aqui agora, galera. Ó. É porrada. O que que eu vou fazer agora? Então, agora, eu vou lixar isso aqui. E cortar essa parte aqui, ó. Né? Eu vou cortar aqui, aqui. E cortar aí, ó. E aí, é porrada no trem. Então, eu vou tirar essa outra sapatinha aí. Beleza? E agorinha eu mostro pra vocês aí a situação. Tá bom? É, galera. Vocês acham que eu não escutei vocês falando aí, né. Eu escutei vocês falando e aí eu vou obedecer. Eu tava ouvindo vocês falar aí, ó. Aqui. Eu falei assim. Por que que você não aproveita? Por que você não aproveita? Que já tá um aí original aí, ó. Coloca o nível. Né? Pra você ver. Coloca aquela de lá e depois você joga pra cá. Pra não mudar o balanceamento aqui, ó. Do eixo. E tal. Vai com Deus. Vocês acham que eu não ia escutar, né. Mas eu tô aqui. Eu escutei. Eu ouvi vocês falando. Mas não, aproveita então. Tá arrumadinho lá. Então, eu vou aproveitar aqui. Né? Vou colocar aqui no nível. Certo? Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Pra cá. Aí. Deixa eu ver. Ficou certo? Aí. Ficou no nível, né? Vou calçar esse eixo bem aqui nesse rumo. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar essa daqui virada. E já vou pontear ela aí, ó. Né? Primeiro eu vou colocar a mola. Lá embaixo. E desce o Hugo. E o Hugo desce. Hugo sobe de novo. Vambora lá. Sobe de novo. Pera isso aí. O sistema é bruto. Aqui não resolve o problema. Aí aqui, galera. Vou pôr ela aqui. Certo? Ó. Olhei aqui. Distância boa. Distância boa do pneu aí. Distância boa, né? Então posso pôr ela aqui, ó. Então encostou aí, ó. Né? Vai dar belezinha aí. Então o que que eu vou fazer agora? Vou nivelar essa sapatinha. Vou colocar lá no nível certinho. Calçar o eixo, né? Tem como eu calçar ele. Travar ele aí. Posso pôr um touco aqui, ó. Pra ele não mexer no pneu. Porque o pneu não vai mexer, né? Eu encosto o pneu ali. Põe a marreta aqui. Ele não vai mexer. E aí, eu posso tá colocando um... Ah, já sei. Vou cortar um metalom, né? Pôr daqui, aqui. E outro de lá. No mesmo lugarzinho aqui, ó. Que aí essa bandejinha não vai fazer isso, né? Vou colocar ele no nível. Eu tiro a medida daqui. Coloco as duas calcinhas. Travo ele aqui. Então aí, eu vou nivelar essa. Depois que essa aqui estiver pronta, eu tiro essa daqui. Aí, eu nivelo essa. E jogo pra cá. Beleza? Bora! Nessa! Valeu, galera! Então, vamos lá. Chega o ramo. Aí, galerinha. O que que eu fiz aí, ó? Sondei essa cantoneira aí. Eu dei um ponto, né? Ficou no nível aí, ó. Né? Vocês podem visualizar aí, ó. Vendo? Aí, aqui, ó. Essa aqui, eu dei um ponto aqui, ó. Dei um ponto aqui. Outro aqui dentro. Um por baixo aqui. Outro por baixo lá. Foca aí, meu filho. Aí, ó. Beleza? Então, agora. Essa aqui tá no ponteado. Eu posso tirar aquela de lá, né? E eu tirando aquela de lá. Eu soldo a cantoneira ali de novo. Porque aqui ela ficou calçada aí, ó. O eixo não mexe, ó. Né? Aí, ele tá calçado aqui, ó. Não, não tá não. Porque eu tirei a marreta, né? A marreta eu usei ela ali pra ficar dando umas pancadinhas. Então. Aqui ele não... Pra cá ele vem. Mas pra lá ele não vai, ó. Né? Então, ele tá firme. Aí, eu firmei ele pra lá. E fui controlando ali. Então, ficou perfeito. Agora, eu posso tirar isso aqui. Aí. Pontinho ficou bom, hein? Então, é isso aí. Agora, eu vou tirar aqui e pontear essa cantoneira de lá. Pra passar o nível de lá pra cá. Beleza? Então, bora nessa. Aí, galerinha, ó. Já pontiei aqui, né? Coloquei o nível, né? Com essa aqui, nós tínhamos ponteado. Olha lá, ó. Nível colocado. Passei o nível pra cá. Tudo belezinha. Aqui, eu peguei referência daqui, ó. 7,5 lá na beirada do buraco. Aqui, ó. Na beiradinha de cá. Né? De cá também. Se... Olha lá. 7,5 na beiradinha do buraco. Olha lá, viu? Então, Peguei essa referência. Então, aqui agora, posso tirar isso aqui. Já tá ponteado. Só soldar agora. Então, aqui nós temos a certeza que... Porque esse eixo, né? Ele tem... Então, ele tá 100% aqui. Se eu fazer assim, ó. Ele para, né? Ele para aqui. Então, essas bichinhas tá... Nivelada. Beleza? Com a... Com a mola... A mola aqui, ó. 100%. A distância ficou top demais. Ó. Beleza pura, né? Então... Aí, certinho. Então, vai dar uma distância legalzinha. E ficou diferente. A outra vai ficar aqui, ó. Né? Então, ficou 100% aí. Quem quer fazer uma carreta, uma picape? Depois tem aqui. Quieta aí, bichinha. Já dei uma organizada aqui. Eu pus um pouco de pneu ali embaixo ali. E tirei um pouco para fora aqui. Para mim andar aqui, né? Porque tava difícil. Então, galera. Quem quer fazer uma carretinha com o pneu, com a suspensão da picape estrada, que é muito boa. É... A caixa de enrolamento ali é muito boa. Não... Não... É... Como é que fala? Não faz aquele problema que muitos eixos fazem, né? De abrir aqui, ó. Ele empena, né? A ponta de eixo faz assim, ó. Então, esse eixo aqui, ele é bem reforçado. A parede dele é bastante grossa. Então, quem quiser fazer isso. Para aproveitar, se fazer uma carretinha para o chassi dela ficar aqui, a carretinha vai ficar estreita. Aqui, a carretinha vai ficar com 1,15, né? Então, dá para fazer uma carretinha com 1,15 de largura. Se você virar a sapatinha dela. Então, dá para usar esse sisteminha aí para estar aproveitando esse eixo. Então, agora, é... Eu vou soldar. Vou fazer essa solda aqui. Nesses dois aqui. A solda aqui era original, né? Aí, essa aqui... O que é que eu vou fazer? Não vou soldar por aqui. Eu vou soldar por dentro ali, ó. Né? Que é mais fácil. Virando aqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Dá para me soldar lá. Tchau! Pivô de lá e soldo também. Aí, eu só faço uma soldinha pequenininha aqui. Beleza? Porque fica difícil eu estar fazendo essa solda aí. Se eu tirar o pneu aqui, vai ajudar um pouco. Mas, eu não quero fazer ela por aqui. Eu vou fazer por aqui, que é a mesma coisa. Né? Então, eu vou estar fazendo essa soldinha aí. Para nós começar a montar esse trem aqui. Que o trem só vai ficando tarde, né, galera? Olha lá para vocês verem, ó. A gente pensa que é rápido, ó. Olha lá, ó. Oito e meia já, ó. Então, bora nessa, galera? Você não vê, não. Tem que ir, né? Não esquece, né? Espera aí, galera. Eu vou dar um pausa aqui para me tirar do tripé. Espera aí. Carma aí. Vamos embora lá para vocês verem. Está voando ali. Estou perdendo muito, não, para a Fiat, não, viu? Deixa eu limpar aqui para vocês verem. A origem aí, ó. Essa é a solda original, está vendo? A solda original deles aí, ó. É, agora vamos lá na solda quality. A solda quality. Ih, ficou um buraquinho, hein, galera? Ah, então eu já perdi. Foca aí, celular. Aí. Aí, ficou um buraquinho aqui, ó. Vem aí, ó, né? Deixa eu bater. É, vixe, mas meu ponteiro é violento mesmo. Olha aí para vocês verem o que ele faz. E essa daqui? Vamos ver. Então eu já perdi. Pensei que eu não estava, estava meio bom. É, né? Essa aqui até que ficou boinha, né? Essa daqui. Foca aí, celular, fazendo favor. Ô, bichinha perraça. Essa aí também ficou boa. Não veio de cá. Eu não tenho a escovinha, galera, para mostrar para vocês, porque todo soldador passa a escovinha, né? E aí eu vou mostrar para vocês sem escovinha. Foca aí, celular, fazendo favor. Essa claridade aí está atrapalhando. Aí. Aí. Aí também. Ficou no meio lá, galera. É o seguinte. Porque a gente vem subindo. Então, no meio ali ficou uma porvinha lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele sistema de pressão. Tchapa, 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 afundando, né? Porque eu fiz isso, mas como ali ficou, como eu tirei muito no disco, a gente vem subindo. Mas lá no fundo, já está soldado. Mas aí eu vou fazer aquele sistema de pressão, né? Para tirar aquele restinho que está lá no fundo lá e vir subindo com ele, né? Porque que lá não sai. Vamos ver aqui por baixo aqui também, né? Aqui. E por baixo ali, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Lá embaixo, lá e vem subindo. E de cá também é o mesmo sistema. Veio lá de dentro e vem subindo. Aí aqui tudo soldadinho. Então aqui acabou, ó. Nos mesmos lugares onde era o original, né? Está soldadinho aí. Então eu vou só corrigir aqui, né? Esse furinho aí. E esse furinho aí. Vou dar um pause aqui e agora eu mostro para vocês aí. Ó. Chega que está vermelha, galera. Quase que não saiu vermelha, galera. A garganta, galera. Olha aí, ó. Então protege eu aí. Eu vou olhar pelo celular também, hein? Agora ficou no esquema, hein? O flash não deixa. Filma. Foca. Filma. Foca. É, mas aí dá para vocês verem que está bem soldadinho, né? Deixa eu ver de lá para cá. Aí, ó. Viu? Tampadinho. Agora vamos tampar aquilo ali, né? E aí, galera. Como eu tinha falado, quando ela esfria de uma vez, é porque tampou. Se ela esfriar e ficar um cantinho ali vermelhinho, ela não ficou uniforme. Então você viu que ela esfriou todinha, né? Então bora lá ver. É, galera. Deixa eu limpar essa fumaça aqui para ver se melhora. É por causa da... Um amigo falou que era por conta do flash e é mesmo. O branco, né? Aí, ó. Ficou perfeitinho, 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 perfeitinho. 100%, né? Então agora, galera. Tudo soldadinho. Tudo soldadinho, então. Então agora eu vou pegar e pôr aquele outro eixo aqui em cima aqui para nós ver o que nós vamos fazer aqui, então, né? Vamos no sistema certo aí para ver se vai funcionar. Olha aí, galerinha. Quebrei, quebrei a cabeça aqui, mas consegui resolver o problema. O sistema aqui, o que é que eu vou fazer, né? Aqui, ó. Bem alinhadinho, né? Está bem alinhado aqui, ó. As duas rodas. 100%, né? Olha para vocês verem, ó. Perfeito, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pôr um jumelo para trabalhar aqui. Ela fixa aqui no meio. Ali no meio e fixa lá no meio. Certo? Porque vai ficar uma, uma por baixo da outra aqui, ó. Então se eu pôr o jumelo aqui, ó. Quando a mola amortecer, vamos supor que eu vou fazer aqui, ó. Aqui está difícil de eu mostrar para vocês. Mas vamos supor que eu vou pôr o jumelo aqui. Isso aqui vai suspender, vai ficar aqui, ó. Quando essa aqui amortecer, arriscaria pegar no jumelo. Por quê? Porque um eixo, às vezes, passando um quebra-mola, amortece mais que o outro. Não são iguais. Porque se ele vinha igual, né? Beleza. Mas vai passar no quebra-mola? Bitrem descendo! Vai passar no quebra-mola? Aquele lá vai afundar primeiro para depois esse daqui. Então é perigoso estar pegando aqui. Então eu vou deixar esse aqui fixo aqui. E aquele lá fixo. E vai trabalhar um jumelo aqui. E o outro jumelo aqui. O efeito dá o mesmo. Porque quando é de balancinha aqui no centro... Aqui eu vou ter que afastar um pouquinho, viu galera? Afastar um pouquinho mesmo. Mas aqui é porque eu estava olhando isso aqui, ó. Né? Vou ter que pegar... Aqui perto é até melhor. Mas vamos supor que o cara vai usar outra medida de pneu. Então eu tenho que deixar um tanto aqui que... Né? Se ele quiser engrossar esses pneus aqui... Esses pneus aqui... Vai ter que mexer. Então... Eu vou... Eu vou... Afastar ele um pouquinho aqui. Né? Então... É... A forma que eu encontrei foi essa. Porque quando é de balancinha aqui no centro... O jumelo normalmente fica um ali e outro ali. Né? Então aqui nós vamos fazer esse sistema aqui. O que é que eu vou fazer agora? O torneiro... Fechou mais cedo, antes de nós ir lá comer o bolo... Né? Ele tinha feito essas buchas aqui pra mim, ó. Né? Eu deixei pra ele fazer aí, ó. Deixei o parafuso, né? Olha aí que buchona top das galáxias. Né? Ó... Só o tesourinho do Goiás. Então tá as quatro buchonas aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar agora essa chapona aqui que eu tinha comprado. Né? Chapona bruta aí também, ó. A grossurona da bicha aí. Né? Aqui tem um pedaço dela, ó. Ó a espessura. Olha aí que brutalidade. Olha aí pelo meu dedo aí, dá pra vocês verem, ó. É... Vendo? Então eu vou fazer o jumelo aqui, ó. Eu vou soldar essa bucho aqui. Né? Que ela vai ficar alinhada aqui, ó. E o jumelo daqui lá. Beleza? Vou fazendo aqui e vocês vão entender. E vou fazer... É... Pra segurar essa mola aqui no centro. Então eu vou fazer dois garfim igual esse daqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Né? Pra segurar essa mola no centro. Então elas vão ser fixas no meio. E o jumelo... Um na frente e outro atrás. Beleza? Então eu vou já providenciar essas peças aí. E as horas vai passando, galera. Olha aí pra vocês verem. Até a gente resolver um problema, o tempo vai, né? Olha aí, ó. Já nove e quarenta, né? E o tempo vai indo, galera. Então a gente... É... Vai matutando as coisas. Vai indo. E aqui, galera, ó. Dá pra ver, visivelmente, né? Que... Aqui, ó. Aqui já tá uma distância até legal, né? Mas tem que ir mais um pouquinho. Né? Porque aqui ele tá usando o pneu. É... Um oito, cinco, meia, cinco. Se ele pôr setenta aqui, ó. É... Já vai pegar mais aqui, ó. Então, né? Pra não ter um perigo de uma pedrinha arranchar, alguma coisa forçar aqui. Nós vamos tá afastando isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Bora nessa aí. Que a noite lá vem aprofundando a madrugada. E aí, galerinha? Todo mundo tranquilo? Galerinha, hoje é domingão, né? Nós fomos... É... Na quarte da manhã, eu trabalhei lá na igreja até na hora do almoço, né? Ajudando a concretar lá. Né? Já tinha terminado mais da metade um pouquinho, né? Do concreto lá. E aí, eu conversei com o pastor lá e falei pra ele que eu necessitava de tá terminando essa suspensão, né? Ontem não tivemos como tá terminando por conta do barulho, igual eu expliquei pra vocês. Né? Então agora já são... É... Cinco, dez, quinze, vinte pras duas horas. Falta vinte minutos pras duas horas. E vamos pegar aqui de novo na nossa tarefa pra terminar com essa suspensão, né? E eu dei uma olhadinha nos comentários aí, né? Andei respondendo. E eu vi muita gente em dúvida como está regulando as molas, né? Pra elas ficarem alinhadas e tal. Então, eu vou mostrar um macetinho pra vocês. Olha aqui, ó. Quando eu começo uma carreta, galera, eu sempre começo ela pelo eixo. Aí eu preciso de uma carreta de um metro e vinte, né? Então o que eu faço? Eu pego dois pneus, né? E tiro a medida. Eu coloco o cubo na roda, né? Se eu for usar cubo do Gol, da Fit, qualquer um. Eu parafuso aqui o cubo, ó. Eu parafuso o cubo na roda. Pra mim saber que distância que vai ser. Por quê? Porque eu tenho que deixar aqui, ó. Eu gosto de deixar uma distância assim, ó. Três, quatro centímetros, cinco centímetros. É o chassi da carretinha do pneu, né? Então o que eu faço? Por exemplo, deixa eu pegar aqui essa mola aqui, ó. E tá olhando. Onde é que eu vou fazer o furinho aqui, ó. Do pino de centro, né? Primeiramente, porque isso aqui é... A parte de fora da mola aqui vai acompanhar mais ou menos com o chassi, né? Aqui, ó. Não é verdade? Então, se eu deixar... Eu gosto que fica quatro centímetros, por exemplo. Eu vou deixar aqui, ó. Daqui, quatro centímetros. E de lá, quatro centímetros. Você pode pegar uma referência aqui com mais precisão da roda, né? O importante... Não precisa preocupar se essa mola aqui tem que dar essa medida aqui com a mola de lá. A mesma medida aqui, a mesma medida lá. Não necessita isso. O que é que você vai fazer? Você vai deixar isso aqui. A sua referência sempre vai ser a roda. Você pega a média aqui, ó. Do pneu aqui, ficou quatro centímetros. Aqui vai dar mais um pouquinho. Coloca essa mesma medida lá também, né? Olha aí aqui, ó. Tá mais longo. Aqui. Pronto. Essa mesma medida daqui, aqui. Coloca aqui, aqui. Beleza? Então, isso aqui vai ser o seu padrão. Se aqui der um pouquinho pra dentro do chassi, um pouquinho pra fora do chassi da sua carreta, você esquece isso. A referência sua vai ser o pneu. O pneu. Aqui, por exemplo, o que é que eu fiz? As molas da picape-estrada, esse lado de cá, pro centro, é menor. E daqui do centro pra cá, é maior. Mas o que é que eu sempre tenho que fazer? Eu tenho que preocupar com o eixo. Porque tem fecho de mola desse daí, ó. Porque eles são feitos, fabricados. Não é igual isso aqui, que é industrial de carro, né? Isso aqui é um padrão exato. Isso aqui é 100%. Muitos desses são fabricados, ferreiros fabricam esses fechos de mola. Então, às vezes não dá precisão. Qual que é a precisão que você tem que ter? Sempre você tem que ter a precisão, é daqui, ó. Você pega aqui e coloca a distância no eixo. Certo? E aí lá também no eixo. Por quê? Pro eixo não ficar um pouquinho torto pra frente ou pra trás. Você não deve preocupar com a mola. Não deve preocupar com a mola. Preocupe com o eixo. O eixo tem que ficar reto 100% com aqui, ó. 100%. Ok? Estão me entendendo? Hã? Eu sou meio doido pra explicar, mas eu acho que vai dar pra entender. Preocupe com o alinhamento dos eixos. Né? Esquece aonde essa mola vai dar aqui, ou aqui, ou aqui. Não, esquece. Porque essas molas aqui são padrão. Essa aqui, se eu colocar a medida daqui, aqui na mola, aqui, lá vai dar exato também a mesma distância. Por quê? Porque elas são exatas. Fechinho de mola, não confia. Muitos, dá certinho. Muitos dá certinho. O pino de centro, no centro do parafuso e lá também. Mas muitos, uma mola com a outra, eu já peguei muitos fora. Então você preocupa com o centro do eixo. Se a mola, vamos supor, o fechinho de mola, eu estou usando aquele ali, né? Estou usando aquele. Se ele pegar aqui, meio centímetro, três milímetros, quatro milímetros, cinco milímetros pra frente aqui. Eu esqueço isso aqui. Isso aqui eu posso andar a qualquer lugar. Mas o eixo tem que estar aonde eu quero balancear minha carreta. Trocada não, né? Trocada. O centro é aqui, o pneu tem que ficar pra cá e pra cá. Porque a carga é no caixote aqui, ó. É no caixote. Então, eu tenho que ter exatidão do centro. Beleza? Agora não. A carretinha de um eixo só, eu tenho que balancear ela. Eu coloco um cano desse jeito aí, ó. Depois dela estar assim, e dou uma analisada. Né? Ela não pode ficar muito fora do centro. Por quê? Porque tem que compensar esse cabeçalho, né? E se você for tentar compensar ele, o eixo vai sair, vamos supor, um tanto assim fora do centro. Vamos supor que o centro é aqui, vai sair muito aqui. E não pode fazer isso. Por quê? Porque quando você colocar a carga, ela vai ficar muito traseira. Então, o ideal é você dividir o centro do caixote e faz com teste. Com o caninho daquele ali, você vai pondo e vendo o equilíbrio, né? Pra ver uma coisa que fica suave. Quando eu for fazer uma carreta, começar do comecinho, eu quero estar fazendo isso aí. Né? Vamos fazer o passo a passo certinho. É o jeito que eu faço a carreta. Muitas das vezes pode ser até errado, né? Em vista de muitos aí que fabricam. Mas foi um jeito que eu já fiz muitas aí e graças a Deus nunca deu problema, né? Então aqui, ó. Você tenta alinhar, né? O máximo possível, né? Igual esse aqui. Como nós tínhamos mexido aqui, ó. Já deu. Então, quando for começar uma carreta, sempre faz isso aqui, ó. Monta um cubo. Monta outro cubo. Ah, eu quero a carreta dessa medida. Aí você deixa aqui. 4 centímetros. 4 centímetros. 5 centímetros. O que você achar melhor, né? O que você quer o chassi aqui, ó. Porque se ficar muito pertinho, galera. Quando uma roda amortecer e a de lá não amortecer, vai passar só nesse aqui na lombada. Ela sobe. Então ela faz isso, ó. E ela quer ir pro lado do chassi aqui, ó. Então, se essa daqui amortecer e o de lá não. Se for os dois iguais, vai retinho. Mas se essa daqui sozinha amortecer, ela vai fechar. E pode querer pegar aqui, ó. Né? Então tem que deixar uma distância boa. Então, sempre começo desse modelo aqui. Eu tiro o padrão aqui, ó. Eu faço o chassi da roda. Vamos supor, eu quero uma carreta de 1,10. Então, eu vou pôr... Vou imaginar que é 1,10, mais os 4 de cá e os 4 de lá. Aí eu vejo quanto que vai dar aqui a ponta aqui do eixo aqui, ó. Então, eu sempre calculo assim, né? Eu não tenho regra de eixo. Ah, o eixo de tantos centímetros. Não. Eu fabrico na hora, assim. Eu vou visualizando e vou... Já falei demais, né? Deixa eu ver aqui. Nosso Deus! Oito minutos falando, gente. Meu Deus do céu. Nem sei se vai dar pra enviar isso pra vocês. Mas aqui, vamos continuar aqui. Primeira coisa, vou tirar essas orelhinhas aqui, ó. Né? Vou tirar essas orelhinhas aqui pra nós... Soldar esse trem aqui lá de novo. Pra nós tá... É... Passando essas orelhinhas pra cá. Beleza? Então, vou fazer esse serviço aqui. Agorinha nós volta aí. He-he! Galerinha! Servicinho aí concluído. Olha aí pra vocês verem, ó. A molona aí, né? Soldei um... Um tubo lá, ó. Outra ali. Aquele mordecedor lá. Olha aqui, galera. Pra vocês verem a diferença do serviço do mordecedor, ó. Olha como ele tava. Isso aqui, ó. Ele tava trabalhando aqui, ó. Né? Quando reformaram... Deixa eu subir aqui. Opa! Olha aí pra vocês verem, ó. Soldei aí, ó. Né? Soldei de cá e soldei de lá. Né? Soldei e esfriei rápido. Porque isso aqui é facinho de... De furar. Daqui pra cá ele é bastante forte. Então, deu pra mim soldar. Belezinha, né? Soldei a chapinha aqui, ó. Aqui. Reforcei e parafusei... Ou... Reparafusei... Reapertei isso daqui já. Aqui já tá tudo soldadinho. Top das galáxias. Aí, ó. Fiz um reforcinho aqui. Travei lá, né? Fiz um copinho aqui pra pôr a mola. Aqui soldado o zubo. Tive que acrescentar essa travessa aqui, ó. Por conta dos amortecedores. Olha aí pra vocês verem. Que show, galera. Show, show. Tesourinho do Goiás, galera. Aqui eu pus um tubo também. Aqui outro tubo, né? Eu fiz ela sentadinha aqui, ó. Soldei por dentro lá todinho, né? Olha aí pra vocês verem. Ah, tive que acrescentar isso aqui, né? Pra colocar essa mola. Aqui, galera, eu pus ela fora do centro. Vocês podem visualizar. Por quê? Porque quando amortecer, ela vai chegar pra trás. Aqui lá vai chegar pra trás. E aí, eu fiz a compensação. Porque isso aqui não mexe. Então, ela vem aqui. Então, de acordo com que ela for apertando, que ela for crescendo. A tendência é dela vir pra trás. Então, por isso que eu compensei essa ida pra trás dela, né? Ficou muito legal mesmo. Gostei muito, galera. Do sisteminha aqui, ó. Né? E aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Abertura legal. Então, quando amortecer, esse eixo vai pra frente. E esse eixo aqui vai pra trás. Né? Ficou top mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. A linhadinha. Olha o pneu lá, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Né? Tá dando pra ver aí, né? A linhadinha. Olha o tanto. Ficou top, galera. Top, mas top mesmo. Então, agora, galera, eu tô pensando o seguinte. Vou pintar aí agora, tudo de pretinho, né? Vou pintar isso aí, tudo. Só que eu tô pensando o seguinte. Galera. Hoje é domingo. É. Já é. Deixa eu ver aqui. Baixa aqui. Já é seis e seis da tarde. Aonde eu vou arrumar a galera pra nós desvirar esse trem aqui. Mas aí, o meu amigo vizinho aqui, ó. O borracheiro. Ali é uma borracharia. Aqui é a tornearia, né? E aqui é meu amigo, o Ertemano. Então, ele veio com a agorinha e ele mora ali, né? No fundo da borracharia. Ele falou assim, ô. Por que que você não pega o muco emprestado do rapaz aqui, ó? Né? Nosso amigo. Tem um caveirão pai ali, ó. Tá o caveirão aqui, né? E ele é o caveirão pai, ó. Vem lá? O Chevroletzão D60 lá das antigas mesmo. E tem o muco. Eu creio. Eu não sei. Né? Mas eu acho que dá pra mim vir com ele aqui, ó. E vir aqui de frente. Se eu tirar o caravan aqui, eu acho que eu passo com ele aqui, ó. Eu penso que dá pra mim... É... Desvirar ela, né? Porque é o seguinte. Ela montadinha aqui agora, eu não posso deixar ela posar aqui. A não ser que eu tiro as rodas, né? Mas mesmo assim, ainda fico meio com medo, né? Apesar que ela é muito pesada. Muito mesmo, galera. Aqui, ó. Eu não consigo. Ó. Tantinho que é. Então, o melhor é... Colocar ela do jeito certo aí e eu levar ela lá pra casa, né? E aí, deixar guardadinha lá. Só que aí, vamos ver, né? Então, o solzinho lá, galera, ó. Já tá se pôndo, ó. Né? Se pôndo nada. Já foi embora. Só tá o restinho lá, ó. E eu vou pegar, galera. E vou jogar a tinta aqui pra aproveitar a claridade, né? Pra mim não precisar de ligar o farolzão cálite lá. Então, bora nessa. Que isso, menino? Então, é isso aí, galera. Vou começar a pintura aqui e agora nós volto. Aí, galerinha. Tudo pintadinho. Zero, 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 zero. Zero bala. Então, agora eu vou fazer... É... Começar a montar, né? Começar a montar aqui. Galera, aí eu tava olhando lá. O caminhão tá com um toco. No diferencial dele. Né? Tem um toco lá no diferencial dele. Possivelmente. Não sei se foi de propósito que ele deixou. Alguma coisa. Né? Ou se foi até em questão de alguém pegar, né? E tirar e deslocar lá. Ele sabe que mexeu, né? Então, vou deixar quietinho. Eu não vou mexer, não. Né? E ele foi. Liguei pra ele. Não deu certo. Ele foi pescar. Né? Ele tá pro rio pescando. E hoje é domingão aí. E eu vou ter que deixar amanhã, segunda-feira mesmo. Mas eu vou... Tá mostrando pra vocês aqui, ó. Eu pintei a rodinha também. Ó, então ficou show. Ficou só os quatro parafusinhos aí. Que não é... Que é cromadinho, né? Então tá aí a suspensãozinha aí, ó. Muita gente falou que não ia dar certo a... A suspensão da picape-estrada pra fazer por uma carreta tão larga. E nós... É... Resolveu o problema aqui, galera. Deu pra colocar assim, né? Ficou num jeitão muito louco aí, né? Mas... Perfeito. Aqui, ó. As molas desencontradas aqui, ó. Ficou muito legal, né? O espaço aí entre elas, né? Tranquilo. Então é isso aí, galerinha. Eu vou montar as rodas aqui. Vai que eu achar algum companheiro que tem bastante força e ajuda a desvirar, né? Eu queria ver ela desvirada pra me encerrar o vídeo, pra enviar pra vocês. Mas eu vou tá montando aqui e vamos ver o que vai virar aí. Galera, eu tô tentando uma loucura aqui sozinho. Eu consegui erguer. Pus aquele toquinho lá. Aí eu fiz um macaco baiano aqui, ó. Que eles falam macaco baiano. Aqui na minha região. Mas é tipo uma lavanga que eu tô fazendo aqui, ó. Então com o meu peso aqui, ó. Olha o tamanzinho desse cano aqui, ó. Com o meu peso aqui eu já consegui. Olha pra vocês verem. Eu consegui erguer lá, ó. Certo? Então eu vou erguendo assim. Até ver que altura que eu consigo erguer ela aqui. Beleza? Porque... Eu tava olhando aqui, ó. Depende da inclinação que ela tiver aqui. Se eu chamar meu sogro e meus dois cunhados ali. Eu creio que nós conseguimos já tombar ela, né. Tombar pra dar outro tomo já é mais fácil. Mas colocar ela em pé, assim. Com essa lateral aqui no chão que é mais difícil. Vou tentar erguer aqui. Até ver se esse toquinho quality entra lá de baixo. Bora nessa. Aí, galera, ó. Eu fiz um sisteminha aqui. Nós levantou ela aqui, ó. Fez tipo uma alavanca aqui, ó. Assim, ó. Nós conseguimos levantar ela da altura aqui, ó. Colocou ela em cima do toquinho quality. Aí, eu e meus dois cunhados, nós conseguimos dar um tomo nela. Olha aí, a bagaceira. Então agora nós vamos dar o outro tomo aqui, ó. Nós não vamos filmar porque pode acontecer alguma coisa que as crianças não podem ver em casa, viu. Agora aí nós volta aí. Eita, galerinha. Olha o suorzão na cara. Mas foi de boa, galera. Ah, parece que entortou um negocinho aqui, galera. É... É aqui. Aqui, ó. 100%. Retinho. Olha aí. Que trem show, galera. Show, show, show. Ó. Top, 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 top. Perfeito, galera. Perfeito. Ó. Né? Muito legal, ó. Deixa eu subir nela ali pra ver se... Deixa eu pôr aqui e ver se vai dar certo. Ah... Ah, dá pra vocês verem, né? Ó. 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 E aí, galerinha. E ficou bonitinha. Gostei. Gostei. Gostei, meu amor, molona. Zzzzzzzz. Né? Oi, nenedinha. Oi. Aí, galerinha. Ficou só o tesourinho do Goiás. Prontinho. Servicinho concluído. Né? Levanta ela, meu filho. Ó. Vai pra cima. Ó. É isso aí, galerinha. Top. Então agora é só entregar o step. Eu vou parafusar aqui, mas ele não vai servir mais. Porque é do Gol, né? Dá pra usar. Só que aí tem que dar uma tiradinha aqui, né? Mas o cônico não fica certinho 100%. Então o ideal é ele trocar. Cadê? Aí ele tá ali debaixo ali, ó. É o ideal é trocar. Então é isso aí, galerinha. Vou estar encerrando esse vídeo aqui. Enviando pra vocês agora. Um forte abraço. Muito obrigado por estar aí curtindo nossos vídeos aí. Dia e noite, né? É... Fazendo os vídeos aí noturnos, né? Mas... É... Pra não ficar sem vídeo, nós estamos filmando. Muito obrigado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tá aí, bichinho, ó. E aí, bichinho, ó. E aí, bichinho, ó.